E aí meu nome é Samuel, aqui de volta no AW. No AW porque sim, porque eu tô com vontade, porque eu tô sem opções e porque, meu Deus do céu, que dificuldade, velho. Então, a partida vai começar aqui suave, eu tô nesse meio a meio, eu jogo no Play 4, eu jogo no Xbox One, e daí eu tô evoluindo pouco em cada um. Mas tudo bem, vamos seguir, vamos matar, e eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. Eu estava vindo, estava vindo pra cá, com a seguinte intenção, eu ia jogar um Trials Fusion, até dar uma olhada nas pistas e tal, E vou morrer já, de cara, não, não vou não. Tem um maluco aqui. Isso aí, tchau pra encher. Eu ia gravar um Trials, né? E aí, meu Deus! E aí, meu Deus, de novo, agora eu me ferrei, eu me ferrei. Eu ia gravar um Trials, eu vou chegar a gravar um Trials Fusion, vamos ver como é que tá as pistas, né? O pessoal tá com saudade, eu sei que o Trials Fusion tem pra Play 4 e pra Xbox One, E eu não consigo me concentrar! É muito complicado ficar falando e... Vamos tentar, vamos continuar. Então, o Trials tem pra tudo quanto é plataforma, fato, pronto. Todo mundo pode jogar. Isso eu acho bacana, porque no Evolution, a galera não conseguia e ficava muito ruim, né? O pessoal, pô, o pessoal olhava os vídeos, ficava com vontade de jogar no Play 3 e não tinha. E... tá! Fui jogar, né? Vou gravar aqui, rapidão, aqui. Morri. Tudo bem. Atualização de 2 GB. Droga. Cara, não, velho. Ô, 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 ô. Velho, volta aqui! Ô, velho, velho. Mano, mano. Ó, mano. Ó, tá me procurando. Que, que... Filho da... Não vai me matar, tu não vai me matar. Ó, Zora. Ainda pegou num Joss Nelson ali. Ele tá por aqui. Tem um Joss Nelson aqui. Aí, beleza. Trials Fusion, atualização. Tá. Tá, 2 GB não vai dar tempo. Eu tô gravando meio-dia aqui e não vai dar tempo. Beleza. De, de, ri. Achei engraçado, né? Porque eu fui burro. Mas, tudo bem. Aí, vamos. Vamos gravar, então. Sunset e Overtetas, né? Overtetas... Não rodou. Não rodou por motivos de... Não rodou. Deu problema. Deu problema na conta e... Não rodou. Filho da... Eu vou pegar tudo na pistolinha, seu desgraçado. Vem cá. Vem cá. Não, não, não. Aí, não deu. Aí, tipo, não rodou, cara. Deu. Ai, droga. Tá, peraí. Eu vou gravar, então. Eu vou gravar um codizinho maroto aqui. Vou gravar um codizinho maroto. Cheguei no codizinho maroto. Aí, matei. Matei, filho da puta. Matei. Ah, caraca. Por que todo mundo vem em volta de mim? Aí tinha 91 MB de atualização, né, cara? Aí eu joguei a mesa pra cima. Ah, eu fui burro. Fui burro, cara. Não. Você é burro, cara. Não. Que burrice. Aí, mas tamo aqui. Tamo aqui no divertimento da cabulosidade insana. E na vesguice também. Meu Deus. Tem gente pra tudo que é lado aqui. Ok. Nossa, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Mas ganha uma assistência. Sabe como é que é, né? Se não dá assistência, tu perde pra concorrência. Ai, meu Deus. Que cretino. Ai, que susto. Vamos tentar prestar atenção no jogo? Vamos tentar fazer um placar relativamente decente. Cadê? Pacotes de ajuda inimigo. Vamos entrar aqui. Agora a gente volta e o cara vai vir atrás de mim. E ele me matou. Ah, funcionou muito bem. Muito bem, doutor. Muito bem. Eu achei que eu ia enganar ele. Que que é isso? Nossa, velho. Que brisa. Ó, 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 ó. Passou um josnei ali. Eu vou morrer pelas costas. Quer ver? Eu sempre morro pelas costas. Eu disse que eu ia morrer pelas costas. Vamos jogar uma bomba aleatória aqui. Ai, ai, ai. Porra. Parar com essa putainha de querer me matar enquanto eu tô vivo? Ó, ó, ó lá, ó. Ah, caceta. Eita, pô. Cara, o cara passou um pelo outro e não viram. Como assim? Ó, velho. Na moralzinha. Quanto mais eu jogo esse code, mais eu gosto desse code. Sério? Sério mesmo? Serião? Eu tô no lado inimigo. Vou encontrar todo mundo. Quer ver? Quer ver que eu vou encontrar todo mundo? Eu encontro todo mundo. Cara, quando eu fico aqui, eu geralmente encontro todo mundo. Aí eu digo assim, então, quem é que quer me matar primeiro? Mas tá da horinha jogar isso aqui, cara. E assim, ó. Galera não entendeu, velho. Galera não entendeu. Tô assim, ó. Tô há uma semana, tá? Tô há uma semana com o problema da internet lagando daquele jeito. E não, não é o jogo. Ah, mas o jogo está assim. Não, ele não tá assim pra mim, cara. Ele tá liso. Ele tá liso. Só que tava engasgando o pé caramba. Eu tava mostrando pra vocês a situação que tava acontecendo. Eu tô, cara, eu tô perdido. Nossa, eu tô muito perdido. Ah, meu Deus. Não. Sai. Toma. Eita. Ai, 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 ai. Ah, cara, eu não vi. Mas tudo bem, isso foi bonito. Isso foi bonito pra caramba. Vamos botar um vant no ar. Voltando à questão da internet Cara, vocês não estavam entendendo Tinha uma galera, não era todo mundo Tinha uma galera que não estava entendendo Que Minha internet está Com problema, cara, está engasgando Ela estava funcionando super bem De repente ela começou a engasgar pra caramba Não é só no COD, não É no COD, é no TS Em tudo quanto é lugar estava dando problema Sabe qual é o meu problema no COD? Sabe qual é o meu problema no COD? Além de eu ser noob, é meio óbvio E eu me pergunto Eu me pergunto muito se O fato de eu ser daltônico Não colabora pra isso É o fato de eu ser muito afobado Eu acho que tem muita gente que joga E faz que nem eu Eu quero ir pra frente, tá ligado? Eu quero é matar, eu não fico pensando muito Em recuar não Regrediu jamais Ok, obrigado senhor Isso aqui foi muito importante para nós Cadê o cara? E aí como eu normalmente estou afobado Eu não presto muita atenção no mapa Ah, fodeu Não fodeu Mas até que agora a mira está ficando um pouquinho mais treinada aqui Aí eu levo 5 anos para matar o cara Eu digo que a mira está treinada Aí eu levo todo esse tempo Ah, meu Deus Ah, valeu Salvou meu rabo, hein Ah, meu Deus Cagasse de novo A minha, ó A minha mira à distância Ela é um problema, cara É, olha o que é isso Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, Wally Sai Eu tenho que trocar essa porra dessa torreta Eu acho que eu não consigo usar essa bagaça, velho Eu não consigo Eu simplesmente não consigo Opa Tipo, não é que eu não pego Eu pego Eu só não consigo usar E eu acho que muita gente passa por isso, né Eu não sei direito onde colocar essa porra Aí eu não mato a galera Mas até que está divertidinho, cara Tá, tá Eu vou me ferrar agora Ah Ah Volta Volta Recua Desfaz Transtorna Retorna Ah Eu dei um soco muito antes, velho Nossa O que foi isso, cara Cara, eu estou curtindo muito essa paradinha dos pulinhos Vai lá Pega ele Vai Eu escolho você Tem um cara aqui Não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu estou sentindo o estímulo nas costas Estou sentindo Veja só paredes Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos se esconder aqui Suave Ó Eita Ó cara Eu curto esses pulinhos Na moral A gente perdeu Deixa eu adivinhar Eu estou em primeiro Eu só posso estar em primeiro Só isso que significa Eu estou em primeiro Não, eu estou em segundo 19 barra 11 Eu sou muito foda Conexão vermelha É nóis Então gurizada Não deixe de dar aquele like Aquele favorito Para ajudar na divulgação do canal Não esqueçam de olhar os vídeos anteriores Entrem no canal Às vezes vocês perderam o vídeo Essa semana eu consegui postar todo dia Então dá um confere lá E é nóis Falou Likezão Para ajudar na divulgação Falou's E é nóis